Queria ver todo mundo que tem isqueiro, celular Vamos levantar aí, mostrar essa galera maravilhosa hoje Um olhar de voupeira que espera os rádios Do sol Um olhar de voupeira que sente a brisa do mar Um moleque que sente tua falta até ela chegar Um olhar de voupeira que sente a brisa do mar 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 Legenda Adriana Zanotto